Música Pega a máquina, fica com vontade Meu vidro na sua boca dela Nobody can make me feel like 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 No one can make me feel like you Eu me acabo aqui na tica com vontade Eu viro na sua boca meia de igual chocolate Ah, I just want it Ah, I just want it I just want it Ah, I just want it Ah, I just want it